Alunos, professora Cleidiene com mais uma aula de ciências Mas primeiramente nós vamos compartilhar a palavra do Senhor O Salmo 103, o verso 1 diz assim Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim Bendiz ao seu santo nome Olha só, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim Nossa confiança, alunos, tem que estar no Senhor Aquele que criou o céu e a terra Alunos, a nossa aula hoje é de ciências Vamos pegar o livro de ciências Nas páginas 80 e página 81 Alunos, o que nós vamos estudar? Brincar é saudável? Olha só, brincar é saudável? Brincar é saudável? Eu aqui não estou em forma de pergunta Mas eu vou fazer uma pergunta para os meus alunos Vocês acham, acreditam que brincar é saudável? Observe as imagens do livro, alunos Primeiro nós encontramos crianças brincando de bambolê Na segunda imagem, nós encontramos uma criança, que já é só uma Brincando em um tablet Olha só Aí eu vou lançar mais uma pergunta para os meus alunos Quais das brincadeiras você acredita ser uma brincadeira mais saudável para as crianças? Tá? Com certeza é a brincadeira que as crianças estão com o bambolês Observem que são várias crianças Eles estão em lugares abertos Com árvores próximos, gramado Um ambiente bem agradável para essas crianças A outra criança está usando o tablet E observem mais uma informação As crianças do primeiro quadrinho, da primeira imagem Tem várias crianças, eles estão se socializando A imagem 2 mostra uma criança sozinha Apenas com a presença do tablet Mas não tem outra criança na qual ela possa se socializar Somente socializar virtualmente Então vamos lá, alunos Vamos acompanhar a professora com a leitura aqui no quadro Observem, alunos Brincar é saudável Você já observou que quando brinca de correr, pular, saltar O corpo apresenta algumas alterações Isso acontece porque muitas brincadeiras da nossa cultura São também atividades físicas Olha só a importância de algumas brincadeiras, alunos Então, brincar é saudável Nós podemos dizer que brincar é saudável Porque aqui apresenta brincadeiras Porque aqui apresenta brincadeiras Que são também, que é algumas Atividades físicas Algumas brincadeiras são também atividades físicas E são importantes para todas as crianças Então, criança, vamos brincar Vamos procurar essas brincadeiras Estão brincando E também praticando atividades físicas Porque o nosso corpo agradece É isso, alunos A nossa aula de ciências As atividades é o professor Ir lá colocar na agenda do dia Beijos e fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau